Olá gatonas e gatos tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide Rock. Gatonas, gatos, hoje eu vou fazer, aliás já comecei a fazer o destralhe das minhas sapatos que eu uso na diária, minhas rasteirinhas e tênis. Ainda tá faltando alguns que já estão lá na sacola para doação. Então vamos lá, maridinho, focalize aqui a cama. Então gente, eu vou ficar, vocês estão observando que eu gosto muito de que? De sapatilhas, todas com desenhos, toda em couro, infelizmente eu gosto de coisa boa, toda em couro. Essa outra branca e preta, ela é um charme, eu ainda vou aproveitar também. Esse daqui, eu acho que das sapatilhas, nenhuma eu vou fazer doação. Esse sapatinho é para, com um saltozinho baixinho, dá para poder andar sem problema nenhum, que é da Usaflex, né? É uma cor neutra, combina com qualquer bolsa, mas eu tenho uma bolsa dele. Eu, vocês sabem que é sem brilho, sem dourado, sem prateado, não sou Cleide Rock, tenho esse tênis e um, ele é Mocassino, 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 é Mocassino. Combinando com o sapato, com a sapatilha, né? Todos esses meus, esse também aqui é o Usaflex. Então, quando meus calçados não são Usaflex, são em couro. Aí vamos para as sandálias. Gente, eu já tirei um bastante sandálias para o de estragem, mas mesmo assim, eu acho que eu ainda vou ter que fazer na próxima semana, mais uma limpeza. Porque também em couro, essa sandálias, eu gosto de usá-las quando eu estou com minhas unhas bem feitas, que ultimamente eu faço, mas não pinto, né? Então, também é couro, ela. Essa outra é quase o mesmo estilo, só que os de estragem são brilhos, são várias cores, que dá outro charme. Vamos para essa aqui, essa aqui já está bem fuçadinha, mas ainda eu uso em casa, né? Ela também tem estraça e tem pérvola, que sempre está em gosto. Essa outra aqui, que vocês estão vendo, eu não simpatizo não, acho que essa vai para a sacola que eu já tirei. Essa sacola também é em couro, mas dói aqui, me incomoda no meu pé. Essa aqui não, é uma delícia, parece que você é um muller, né? Parece que você está descalça, muito boa também em couro. Aí vamos para a melissa. Melissa eu tenho várias, inclusive no chão deve ter aí. Eu adoro couros extravagantes, não é porque eu sou minimalista que eu não vou deixar de usar as coisas que eu gosto. E que não adianta, eu gosto de coisa extravagante. Então eu tenho esse mullezinho da melissa, verde, que eu gosto de usar assim no domingo, no sábado, à tarde, na praia, para caminhar. Tem a outra que eu acho que já vou pegar aqui no chão, que também é uma melissa. Ela é muito bonitinha, porque é neutra, ela combina com qualquer roupa. Tá nova, como vocês estão vendo, então essa ainda dá para ser aproveitada. A Havaiana, essa eu ainda não usei, essa lilás. Porque eu já, quando eu comprei, fui pensando em outras viagens, outros cruzeiros. Então tem essa Havaiana, essa daqui, que é Ipanema. Tem o, é, eu não lembro bem o nome dessa, não é uma bota, é um Sky, é... Skin. Skin. Pronto, da Nike. Eu gosto de usar, quando vou viajar, tênis, para fazer essa caminhada. Tem esse, tem outro lado, que eu não fui buscar, que eu tenho da outra caixa, que eu vou ter que mexer. Mas eu creio que esse eu já vou fazer doação, porque ele tá ficando assim, feinho. E eu não gosto de andar com a coisa desorganizada. Mesmo andando, ter costurado tudinho, mas eu vou... Esse aqui vai sair daqui da, da, da minha bancada, né? Daqui da, onde tá, onde encontra-se meus sapatos. Gente, voltando a dizer, que minimalismo não tem padrão, não tem regras. Você que faz o seu, a sua regra. Porque não é porque fulano só usa preto, cinza e branco, que eu vou ter que usar preto, cinza e branco, se eu não gostar. Eu gosto, mas também eu tenho que colocar, é, acabar, porque não adianta eu jogar toda a minha roupa fora, porque são estampadas, porque são listradas. Não, eu vou usar em casa. Inclusive, vocês vão ver sempre vídeos, porque eu não tenho essa, essa frescura de, 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 de ter que me maquiar, me arrumar pra, pra fazer vídeo. Não, eu, eu mostro a minha vida real. Então, eu uso essas roupinhas, assim, em casa. E, 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 eu acho que eu devo ter, dois, cinco vestidos estampados. Porque, quando a pessoa é gorda, geralmente, quando encontra uma roupa, você compra logo dois, três, pra poder ficar usando. Então, é, isso quer dizer, o que eu acho bonito no minimalismo, é exatamente isso. Nós não temos regras, eu tô aqui fazendo isso, porque eu tô procurando um livro. Maridinho, passa sua mão aí, está aí em cima do coisa, dá pra pegar não, né? É que eu tô terminando de ler, tá não, tá ali não. O livro, é, armário, é, europeu, é, também é, é, puxado pra o minimalismo, não precisa você, eles lá não exigem a quantidade de peças. As peças, é, você tem que procurar o seu estilo. Posso tá com 63 anos, meu estilo é assim, eu gosto de extravagância, sim, vou continuar usando. Agora, eu tô tirando tudo que não me faz bem, eu tô fazendo doação. Não fiz, não vendi, porque você comprou uma roupa por 800 reais, quando vai vender o povo quer dar 50 reais, é melhor você pegar e dar uma pessoa que você sabe que ela vai fazer uso. Como esses aqui são sapatos da diária, eu ainda vou tirar, como eu falei, o tênis, e vou tirar essa, a, a, a rasteirinha amarela, pra doação também, né? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês, o da diária. Depois eu vou mostrar os sapatos, que esses quase que eu não uso, por isso que eu nem sei se vou fazer, que é sapato de festa, que eu não uso mais sapato alto, mas, ou sandália alta. Mas, eu creio que pra semana eu vou tirar, que eu tenho lá em cima, pra vocês conhecerem a minha parte de sapatos de festas e para eventos. Era isso que eu queria mostrar pra vocês, não esqueça de dar o joinha, certo? Compartilhar com seus amigos e dizer que Cleide Rock também é cultura. Beijos, Cleide Rock.